Olá pessoal, eu sou o Diego Simon, empreendedor, advisor de startups e estou aqui hoje para falar sobre marketing B2B, marketing de empresas para empresas. E eu vou falar aqui hoje sobre seis pilares que vão te ajudar a crescer a sua marca com pouco dinheiro no bolso, mas com boas ideias. No marketing B2B, o nosso grande objetivo é a atração de leads, a geração de leads qualificados para a equipe comercial, para que você possa vender para esses leads, para esses potenciais clientes. E para trazer leads, então, o que nós fazemos é fazer um funil, é criar um funil de marketing e vendas que começa desde a exposição da marca, o tráfego, o número de leads, o número de vendas e, a partir disso, o número de clientes que estão encantados com a marca, que estão satisfeitos com a marca. E aí, quais são esses seis pilares? Eu já adianto que a estratégia que eu vou comentar aqui tem tudo a ver com três Cs. Com o conteúdo, com a comunidade e com o comércio, ou seja, com a geração de negócios de vendas. O conteúdo relevante, uma gestão de comunidade e, a partir disso, a geração de negócios dentro do seu mercado. O primeiro pilar para a geração de leads é o marketing digital, digital, o digital. Então, dentro do marketing digital, o seu site, o blog, as mídias sociais, o e-mail marketing, listas de distribuição e WhatsApp e assim por diante. E, em especial, os conceitos de inbound marketing. Então, geração de leads, nutrição de leads e, com isso, aumentar o volume de vendas. O segundo pilar é o pilar da educação. Educação do mercado. Você educar os seus clientes e potenciais clientes a respeito não só do seu produto, do seu serviço, mas educar o seu cliente também a respeito das suas próprias dores, dos seus próprios problemas e, dessa forma, entenderem melhor o que devem fazer para solucionar esses problemas e a sua solução é uma das formas, é um dos componentes para resolver esse problema, para fazer essa atividade por parte do cliente. O terceiro pilar são os eventos. Os eventos presenciais. Isso, no pré-pandemia, era muito mais comum, mas eu acredito que, à medida em que a pandemia passe, os eventos presenciais tendem a ser retomados, os eventos online também, eventos híbridos vão ser cada vez mais comuns. Os eventos são uma excelente forma para a gestão de comunidade, para a gestão da sua comunidade de potenciais clientes, de clientes dentro do seu mercado. O quarto ponto é a presença no ponto de venda. Dependendo do setor onde você opera, você pode ter pontos de venda no varejo, se você está na área alimentícia, o ponto de venda é o restaurante, do setor imobiliário, o ponto de venda é a imobiliária ou o plantão do lançamento imobiliário, mas é você pensar em estratégias em que você esteja presente no ponto de venda de alguma forma. Como que eu posso estar presente? Por exemplo, ao fazer eventos dentro do ponto de venda. Então, muitas vezes, no mercado de decoração, por exemplo, ou no mercado imobiliário, eu organizei eventos dentro do ponto de venda, ou seja, dentro de uma imobiliária ou dentro de uma empresa do varejo de decoração e, dessa forma, nós tivemos a nossa presença ali no ponto de venda. O quinto pilar é o impresso. Sim, você deve estar pensando, peraí, a gente está falando de marketing, de marketing digital e o Diego vem falar sobre impresso. É, impresso, exatamente. Dentro do marketing B2B ainda existe espaço para o impresso quando a gente está falando de materiais educacionais. Por exemplo, uma versão impressa de um e-book, de um white paper, de um conteúdo rico que você criou, você pode, por exemplo, conseguir um patrocínio e realizar um impresso. Eu já tive essa experiência em outros negócios em que nós fizemos impressos e o mais fácil depois foi encontrar um patrocínio para fazer esse impresso porque o conteúdo era muito bom e era muito relevante para o mercado. As pessoas do mercado guardavam esse conteúdo. E o último item, o sexto pilar, são as parcerias com hubs. O que são hubs? São os grupos formais e informais que reúnem as pessoas do seu setor. E como que eu faço, então, para interagir com os hubs? Eu já vou dar uma dica. Crie conteúdo relevante, crie uma palestra, crie um e-book, crie um webinar, crie posts em blog. Se não for no seu próprio blog, escreva no blog dos outros como autor convidado. Crie vídeos. Se você não tem um canal no YouTube, faça vídeos e seja entrevistado em vídeos de outros canais no YouTube, mas seja relevante para o seu mercado por meio do conteúdo. Crie relacionamentos com a sua comunidade e dessa forma você vai conseguir fazer muito mais negócios. É um grande prazer. Eu sou o Diego Simon, empreendedor, advisor de startups. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa seu like, faça seu comentário. Se tiver qualquer dúvida, qualquer ideia ou se quiser dizer para a gente o que você tem feito no seu marketing B2B, escreva aí para a gente. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado.